Fala galera, Matinho Bom Online, seu novo canal, episódio 6 de Gibiati E galera, finalmente eles acertaram a mão Porque dessa vez eles focaram muito mais em contar a história Do que focar em luta que não está boa Nossa galera, esse episódio aqui foi realmente bom E isso me surpreendeu bastante Eu achava que já não tinha mais jeito Que já ia ladeira abaixo Mas agora tem aquela luzinha de esperança Em que talvez o final seja bom E o episódio começou com aqueles diários em vídeo E essa foi a vez do velho estranho do último episódio Ele contou lá que ele era um Yakuza E que ele estava preso quando começou todo esse apocalipse E quando os Gibias invadiram a prisão Ele acabou fugindo de lá Então eu acredito que não só ele Como todos aqueles outros caras que estão com ele Também são presidiários que fugiram graças ao fim do mundo Mas voltando ao foco principal Onde a Kathleen estava prestes a ser atacada Só que ela não foi atacada Ela foi salva pelos caras Lógico, óbvio, sem surpresa até aqui Só que ela acabou desmaiando E nessa hora ela se lembrou do seu passado Quando ela era criança E antes de acontecer todo esse drama aí Onde ela já tinha vivido um drama familiar Porque o pai dela era um fotógrafo E ele foi pra guerra Fotografar a guerra Coisa que acontece Tem muito fotógrafo aí que faz isso Só que ele recebeu uma bala perdida E acabou vindo a morrer E com isso Ela tipo ficou órfão de pai E logicamente aquilo ali mexeu um pouco com o emocional dela Até porque Perdeu o pai quando era criança É uma coisa muito forte Mas eu gostei dessa parte A gente conheceu um pouco mais sobre a Kathleen Sobre o emocional dela E também sobre como era a família dela Tipo, ela é criança, mãe, o pai E, porra, foi muito legal E eu acho que o anime Tá acertando em fazer isso Porque, galera O anime não tá, tipo, tendo lutas boas São lutas muito travadas Mas Ele pode contar histórias dos personagens O passado, o futuro Pode contar as histórias Que vai ficar muito bom Mas voltando para a luta Apareceu a mulher Que era um pouco estranha Ela disse ser uma ex-policial E ela acabou se unindo ao bando E, na verdade, é até que carismática Parece ser engraçada Mas vamos ver Bom, e quando eles passaram por tudo isso Eles foram para as águas termais Para se recuperar E também descansar um pouco Mas Antes deles irem para lá Apareceu aquele grupo lá De pessoas estranhas O velho Yakuza O cara que parece a máfia O cara ninja Eles estavam lá no tudo Seguindo eles E eles viram aquele poder de luta deles E começaram a achar aquilo tudo muito estranho E provavelmente Eles seguiram lá Os personagens principais E Cara Vamos ver o que vai dar isso Mas voltando ali Para a cena Onde eles estão Nas fontes termais E nessa hora Logicamente Se dividiram em dois grupos O grupo dos homens E das mulheres Logicamente Eles foram ali Ficaram conversando Falaram um pouco Sobre o passado E nessa hora No grupo das mulheres A Que era ex-policial Falou Que o pai dela Era um criminoso Um Yakuza E até por isso Que ela acabou virando policial Informação muito importante Galera Guardem aí E no grupo dos homens O samurai Ele se lembrou Do seu passado Aparentemente O clã dele E toda essa família Foram massacrados Durante a guerra E ele foi o único sobrevivente E virou discípulo De um grande samurai E até por isso Que ele teve muita habilidade E treinou desde Muito novo Para poder sobreviver A guerra E galera Sinceramente Os flashbacks Foi incrível Foi incrível Porque não foi um flashback De ação Foi literalmente Um flashback Contando a história E pra mim Mano Perfeito Eu acho que eles acertaram Muito no episódio Galera Porque Sendo bem sincero Cara Eles não estão acertando Nem um pouco em lutas Mas Contar a história É muito legal Porra Saber um pouco mais Sobre a vida do samurai Como era na época da guerra Foi muito bom Foi show de bola Mas logicamente Eles não poderiam ficar Muito tempo ali Então eles saíram E seguiram seu rumo Só que nessa hora Lá vem o bando dos malucos Lá Vindo de Meio que uma combisona Atrás deles E passaram por eles Só que nessa hora Que eles passaram A policial Olhou e viu O Yakuza E falou Pai Ou seja O Yakuza É o pai dela E agora Galera Terminou aqui o episódio E finalmente O cara acertou Como terminar o episódio Galera Muito mais interessante Acontecer isso Tipo Ela viu o pai dela E agora O que vai acontecer Ela vai querer se gay Vai querer falar com ele Não vai querer Vai ter uma briga Não vai Qual vai ser a reação dele Ao ver ela Cara Mano Agora sim Foi um final decente Como eu falei galera Agora o episódio Foi muito bom Porque Teve a luta ali Teve Mas não foi o foco Do episódio O foco Foi falar um pouco Sobre o passado Dos personagens Contar um pouco Das histórias O que cara É bom Isso tá bom Se tu não sabe fazer luta Não faz Não adianta mostrar Uma luta travada Que ninguém vai gostar Mostra ali uma história Contra o passado Contra o futuro E pra mim O episódio foi perfeito Acertou nesse ponto Muito melhor Que todos os anteriores Sinceramente Pra mim Só o episódio 1 E agora esse Que prestaram O resto foi tudo Muito fraco E galera Quem sabe agora Talvez o anime Não melhore Porque Nossa Eu vi agora Uma luz No fim do túnel Talvez Sim Fique bom o final Então Eu vou continuar Dando uma chancezinha Pra ver no que vai dar Mas bom galera Basicamente é isso aí Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe seu amigo E é isso Valeu Falou